E aí, tudo bom? Eu sou o Arthur Diniz e esse é mais um vídeo da Deproduções. Você já é inscrito no canal? Se ainda não, você pode se inscrever apertando no botão inscreva-se aqui embaixo. E lembrando, se você gostar do vídeo, também clique no botão gostei e compartilha com os amigos. Se você quiser saber mais novidades e os bastidores das gravações, me segue lá no Instagram. Você já conhece a Grifka LCO? Esses produtos que eu visto são LCO. Toda a linha de bonés, camisas, camisetas, agasalhos e toda a linha de selaria para o seu cavalo. LCO, a marca número um do laço comprido. Depois de um bom tempo sem vídeo, finalmente voltamos. Dessa vez, Icaro Lima, um dos laçadores que repartiram a premiação do Duel do Imperador 2020 em Jataí, no Goiás. Confere aí como foi. Certo, Barbosa, para o Juliano Sonza, rapaz, é o quarteto que ele torce. Vamos lá, Tio Oswaldo, agora vai serrando, vai confirmando, é mais uma boa. É a boa, manda a nova do Repeteco. Pode ser assim, vamos embora, rapaziada. Antes já vamos atracando o cavalo no torno da marcha, o Vitor Alex, padregando. Já vai ligar, não passa o fundo. É o Marco Antônio. Vamos chamar a navalda, a mira lá embaixo é boa. É duas? Não é possível, wei. Vamos lá, ameaçam para o Milapu, que nobrece é a Bormada É a Bormada e agora vai chegando para o Milapu Acabou o recreio cruzado Vamos embora, já vai chamando para nós, agora vamos lá, vai levando Levanta a corda, levanta a corda para nós Agora já pede, aí já pede porta para nós Agora vamos lá, quero ver, eu quero ver o trabalho Agora lá vai o lançador, lá vai o cavaleiro Lá vai o competidor, aí já vai chamando para nós Oswaldo, vamos embora Oswaldinho Vamos embora Oswaldo Cardoso, agora chegando para nós Pode vir Vamos embora agora, vamos lá, pode vir Pode vir Oswaldo, pode vir a boa Vamos embora de Lima, eu quero ver Oswaldão Agora vai chamando no portão, vamos lá Oswaldo Vamos embora Oswaldo Cardoso, agora na porteira do Brecht Aí vem o homem da vela, agora vai chamando Aí pedindo a porteira, já vai preparando o Leu Corrinha Vai chamando o Leu Corrinha, agora no portão Vamos embora o Leu Corrinha, é Pablo É Pablo, já vai preparando o Pablo lá Abre o mando, abre o mando É a boa armada, vamos lá Pablo Não tenha medo meu amigo Oswaldo Que já tem boi para ti Vamos lá tio Oswaldo, vamos lá se o Oswaldo vai chegando Também agora Leonardo Correia Inscrição número 73 É Leonardo Correia, quarteta número 19 Tem que encerrar, tem que encerrar meu guri Tem que encerrar, a tua armada tem que limpar Aí vai fazer o serviço alugendo o Correia Ligadinho é boa, armada Aí ele garoto, Oswaldo Cardoso Vamos tio Oswaldo Aí já vem o Oswaldo Eu quero ver agora Leonardo Correia Não, o primeiro aqui é Zeca Loi É Zeca Loi Eu quero ver agora menino, vai Aí vai o garoto Aí vai ele, aí vai ele na passarela Vai Oswaldo, cadê o Zeca? Aí vem trabalhar o Zequinha Vamos embora guris E cara, o Oswaldo vamos embora Aí já vai Zeca Loi Já vai Pablo Aí já vamos simbora Otávio já vai também lá embaixo Agora vamos Leo Aí já vai Coiaba Vamos embora Coiabano Vamos embora Coiabano Aí já vamos trabalhar A primeira porteira Aí essa então gravou Bora o laço brasileiro Vai trabalhar então na terra do Jatai É na terra do Jatai Agora Oswaldo Cardoso prepara É para Oswaldo Bramina Boca do Brite Aí vai saltando e vai pegando E vai mandando na corda Aí eu vou ali agora É mais um alastador Vai a velha guarda É boa armada Eu quero ver a velha guarda Agora vai descendo Alô Vai embora Agora garoto Alô 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 Confira o Black Para nós Onde é que anda o Joaca Alô Quero ver o Oswaldo Eu quero ver o Oswaldo Onde é que anda Aí vem Vem Oswaldo Vamos lá Vamos lá Vamos Oswaldo Alô 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 E o Oswaldo E o Oswaldo Eleandro Se desligado com a gente Um abraço Leandro Vai passar Depois da 15ª Volta Vai dar Os senhores internados Pessoal que está com a gente No canal Alô Alô Bota o braço Para fora No caminhão Já vai embora Agora vai trabalhando O Ícaro Lima É boa bandeira 15 laço Merecido O fiscal Me autorizou É bom trabalho João Vem Ícaro Cadê o Ícaro Está liberado Para o Ícaro Agora Cadê o Ícaro O pote chegando O imperador de laço Que vai trabalhando Para mim Olha lá Olha como pega a armada Do garoto O garoto Vai embora Ícaro Lima Só faz ser Por bandeira positiva Ícaro Não precisa ser bonito Precisa ser positiva Ali Ícaro Lima Ali Ícaro Lima É boa É boa Na torcida pelo fabuloso Matheus Goulart de Ribeiro Também ligado no canal Ao Paulo Henrique Bertotti Um abraço Paulo Henrique Bertotti Um abraço Meu amigo Paulo Henrique Aí vai trabalhando E vai de novo Eita lá Fabinho Ferreira Ligado na torcida Não Meu gurito Vinha com 100% Vai chorar Aí chegando o laçador Pabllo Léo E também o Otávio Alô Zé Calói E o Tulte Vem o teu quarteto Do quarteto do Arazote Aí trabalhando aí Tropeiro de Televacoborba Olha a frente Olha a frente Oswaldo Olha a frente Oswaldo Olha a frente Oswaldo Olha a frente Oswaldo Aí vai voltar o Oswaldo E aqui tem que limpar Aqui tem que limpar Ele já tá pertinho Aí pode largar Aí vem trabalhando Menino mandado Aguarda e espere Tem que serrar Tem que serrar Mas boa É boa certo Eu trabalho agora aí Agora vai Oswaldo Aí vem trabalhando Oswaldo Agora pede Aí vem o Oswaldo Eu quero ver agora Pabllo Eu quero ver Pabllo Agora vem Pabllo Aí trabalhou menino É só serrar Que tá Aguarda e espere Atenção Atenção Volta nova Já vai preparando Aperta os arreio Aperta os arreio Vamos embora Pedro Henrique De frente Tá ligado com a gente Vamos na gurizada Fernando também ligado Júlio de Cassino O Jalô do Rio Grande O Zé Cavamo Pra cima gurizada E o Zé Cavamo Pra cima gurizada Atenção 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 Oswaldo Cardoso Então não pode chegar Pra mim na boca Agora vambora Vamos lá Agora pode chegar Pra mim Agora vambora Vamos lá Atenção Pra mim na boca Agora vambora Alô Léo Douglas Alô Dífio Alô Bolsão O Grão Me está pegando Vamos lá Atenção Atenção Pra mim Agora pode chegar O Grão Leva moleque Na história O recordista Embora Iquiro Agora pode chegar Pra mim Na boca Agora vambora Lá do Cardoso Prepara a lenda Prepara a lenda Do Paraná Agora pode chegar O Cardoso Ela pode chegar O Cardoso Agora vambora Na boca No Brito Vamos lá Atenção Trabalhando Lá vambora De baixo Pra cima Olha lá Vambora Aí vem o de Cardoso Aí vem o de Cardoso Agora por favor Ninguém bote a mão Na minha pirâmide Ele já vai chamando Pra nós Agora trabalho Que eu quero ver Na boca Agora vai lá E quero E quero Agora vem Vem 19 Eu quero ver O Pablo O seu Antônio Alô Tio Antônio Aquele abraço A professora Claudineia Alô Claudineia Tá ligadinho aí Eu me bora Eu me bora O Nigo Buri Também tá ligadinho Lá do Matão Cruzando Aquele abraço Eu quero ver Trabalho Agora vai cruzando Tem que serra Tem que serra Do Ícaro Lima Eu quero ver Agora o Oswaldão Oswaldo Cardoso Agora aí Oswaldo Lá vai o Ícaro Vamos pegar Pia velho Aí vem o Oswaldo Cardoso Chegando Já vem lá Lançador É o Pablo É o Leo É o Pablo É o Leo Alô Daniel Tremarim Um abraço E aí vem E aí vem ele Aí vem o garotinho E aí vem o monstro Aí vem o Oswaldo Agora depois É Pablo Depois é Leonardo Otavio Zé Calói Vamos embora senhoras Vamos embora senhores Só fez um almoço Pra gente hoje Aí de qualidade Nota superior E aqui só bota Os caras no mato Vambora Fala meu patrão Vambora A memora já vai trazendo Olá Viações Agora vem o Iclo Alô Iclo Agora vem a ponteira Vem Iclo Agora viaja Alô Iclo Agora vem a ponteira 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 Bateu sensacional Alô Alô Então o Rodrigo Falou Tira no mês de abril Vamos casar a ponteira Vamos dar valência Vai ser no Boi Nelor E vai ser no Boi Nelor Alô Oswaldo Cardoso Alô Oswaldo Cardoso Então não pode chegar pra mim Vai embora senhor Oswaldo Vai embora senhor Oswaldo Então não pode chegar pra mim Não pode chegar pra mim Lá vai o pé do senhor Antônio Amém Bora aí Carol Lima Eu quero ver agora O Oswaldão Vai ser amando na ponteira Lá vem a velha guarda Abriu pra fora Amando lhe acorda Nós temos de tudo Temos super homem E temos também Amanda Mulher maravilha Já vai ser amando Pra nós Agora sempre E o robotizado Silvio Neto Ô meu Deus O homem de aço Ô meu irmão Vai chamando pra nós Agora se prepara Que eu quero ver Vai lá É negativo E aí vem o ícone Aí ajeitando aqui Vem um dos que só perdeu Uma até agora Aí vem um dos que só perderam Uma até agora Oswaldo Cardoso Pode pedindo Oswaldo Vamos lá sim Oswaldo Cardoso Oswaldo Cardoso Chegando e botando Olha a armada perfeita Do Piavenho Ricardo Lima E eu quero ver Oswaldo Cardoso O veterano O veterano Oswaldo É as confianças do tio Iranei Eu quero Volta ao detrás Se quer Eu quero ver Agora garoto O cavalo Agora é boa bandeira É desarmada Vai ícaro Já vai o Oswaldo Cardoso Telema Com o Borba Agora vai o CTG Tropeiros de Telema Com o Borba Pra Bucanói Aí preparando o Arasota Vai confirmar Vai confirmar Vai lançando Vai trabalhando Lá embaixo Pra mim Agora vem ícaro Adeu ícaro Vem aí ícaro Vem aí ícaro Esse também não perdeu Pode chegar a 35 Esse daí pode chegar a 35 Esse daí também Só perdeu uma Brasil É o ícaro Lima Que vem agora É o ícaro Lima Que vem agora Na novilha É na Nelore Meu Deus Entrou exprimida Essa Armada dele Fecha pra mim É boa Trabalha Oswaldo Vai levando pra mim Vem ícaro Agora preparando Oswaldo Alô Oswaldo Cardoso Vai preparando pra mim Entrega vambora Valeu Bruna Caetano Todo mundo ligado Valeu Leandro É todo mundo mandando Um aluno no canal Valeu Carvelândia Paraná É o Paraná Entrega vambora É na terra dos atel É o duelo É 400 mil na laçada É 400 mil na laçada Vai mandando por ali Entrega vambora Vai passando por ali Entrega vambora Garoto Vamos embora Icaro Lima Já vem chamando aqui Vamos lá ícaro Aí vai o Icaro Lima Lá vai o piado do seu Antônio Eu quero ver trabalho Agora vai pedindo Vai embora Vai chamando Chama 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 da Rosa Estou cozido Já vai cruzando Lá mandou É boa É a boa do Icaro Lima Ah não é Vamos embora Vai trazendo balões Agora Vamos embora meu povo Vamos embora minha gente Vamos embora minha gente Olá, 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 olá Olá, olá, olá É CTG Tropeiro É para dormir com 39 de 40 Guri no avacade Não dá para perder Vamos chegando Oswaldo Cardoso É o Oswaldo Cardoso Olha a armada Esse guri Que armada É a branca É a branca Essa é a armada Mais aguardada Sem dúvida nenhuma Aí chegando para ser o terceiro É para ser o terceiro É para ser o terceiro Com 41 É para ser o terceiro Meu Deus Olha lá Olha o que ele fez É Maragaté Boa demais 41 de 42 E não pense que eu digo isso Da boca para fora Porque se eu não gosto Eu não gosto Certo? Eu sou É O senhor é bom de fato Vamos embora Vamos embora Aí vem ele Aí vem João Vitor Agora trabalhou o Joãozinho E aí Brasil Aí É boa do Ícaro Esse aqui está também Esse está no páreo Eu quero ver Oswaldo Cardoso Quatro laçadores para 49 Aparece Carulima do Paraná Já vai trazendo Mais atenção Oswaldo Vamos lá Pau Leonardo Pau Leonardo Opa Resta um três Vai confirmando Lá embaixo Para mim Liberou Agora trabalhou Ele que veio Ele trabalhou Do Ícaro Lima Ícaro Lima É Mamos É Mamos E aqui estamos Ali vai passando A armada do Ícaro Lima É Pondo Oswaldo Cardoso Liberou Vem embora A partir de agora Para vocês Olá Boa armada Vamos o Ícaro agora Alô Ícaro Lima Então lá pode chegar o garoto Lá pode chegar o garoto E agora pode viajando Vamos trabalhar Então gravou Bora É quatrocentos mil Na terra do Jatai Ele lavou Moleque Mandou mais uma Para ele O Paranáense vai Torcendo por ti Lá vai a inocência De uma criança Sobre o lombo Do cavalo A ser da responsabilidade De uma disputa final Aí embora garotinho Aí embora menino Pelo tio Iraneu É essa Pelo tio Iraneu É essa Abre e mandou E a motada Ali a corda do Ícaro Eu quero ver os Valdão agora Que nuvilhada Que nuvilhada Seu Magione Que nuvilhada Vamos embora Pé de porta Em Cade Alida Lá vai ele Cavalo Tordilho Na mão dele Aí vai trazendo Pra mim Ícaro Lima Agora passando Lá vai ele Agora capricha Garoto Deitou pra lá Deitou pra cá Botou Mandando a corda dele Agora amassou boa É boa do Ícaro Agora vamos lá Vamos de novo Ícaro Vamos de novo Ícaro Vamos de novo Que é mais seis E os sete armados Nós vamos entregá-lo ao sonário É mais seis E os sete armados Nós vamos entregá-lo ao sonário Lá vem o menino Aí levantando a água Tordilha Lá rédea Aí trazendo o Paraná Na garupa Aí levantando a lá rédea E vai trazendo o Paraná Na garupa Vamos lá Tropeiros de Telemacoborba Aí vai chegando O Icaro Agora vamos Oswaldo Cardoso A velha guarda Olha a água Atropica Ele firma a lá rédea Ele firma a lá rédea Ele vai seguir Aí vai seguir Vai seguir É boa armada É boa armada Já troca o boi Vai saltar de boleada Lá o Cavaleiro E já vai agora Oswaldo Cardoso Defende uma pátria paranaense E descende Dedê Vai defendendo O centro de tradições gaúchas Tropeiros de Telemacoborba Ele já vai trabalhando E aquela E aí Gostou do vídeo? Se gostou já sabe né Se inscreve no canal Ativa o sininho Recebe todas as notificações Dá like no vídeo E compartilha com os amigos Beleza? Valeu Abraço Até o próximo Tchau